Prêmio Internacional da Amazônia dado aos grandes destaques, ícones da nossa Amazônia. E nada melhor que aqui no município de Salinópolis homenagear esta mulher aqui. Esta mulher que é mais que um destaque, é um ícone da nossa cultura. Doutora Jaqueline, qual a importância dessa premiação para a senhora, que é uma defensora de tantas causas aqui no estado do Pará? Bem, sem dúvida nenhuma, é importante essa premiação. Como qualquer outra que envolva o meio ambiente. Porque através dela a gente consegue fazer ecoar esse grito de socorro que a gente está vendo que a natureza precisa, que as preias precisam e que nós seres humanos precisamos também. Cuidar do meio ambiente é vida acima de qualquer coisa. E são mensagens como essa que a gente leva a todo canto do nosso Brasil, tanto para o adulto como também para a nossa juventude, para essas crianças que são o futuro da nova geração, a geração ambiental, né doutora? Sim, a gente faz esse trabalho principalmente com as crianças. Brotar essa semente do pertencimento, de cuidar do que é nosso. Então o meio ambiente, quando a gente trabalha com as crianças, é muito mais fácil. Inclusive uma das nossas ações que a gente fez, onde a gente fazia a limpeza nas praias, catava, nenhum momento, nenhum adulto se levantou para nos ajudar. Agora as crianças, elas repetiam aquele ato nosso, o gesto de pegar a latinha, pegar o plástico. Então é mais fácil da gente conseguir uma resposta, né? Quando a gente trabalha com a criança e com o adolescente. E é interessante a senhora frisar sobre a nossa juventude. Existe uma frase do Renato Russo que ele fala sobre os sonhos, né? Essas ideias que a senhora vem semeando. Que ele fala que um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas quando ele é sonhado e compartilhado, ele torna-se realidade. E é nessa frase que eu queria que a senhora finalizasse nessa praia maravilhosa, nesse município, nesse verão 2023, aqui na Praia da Atalaia, no município de Salinópolis. E a gente não pode deixar de esquecer que uma das bandeiras mais importantes do meio ambiente é essa responsabilidade compartilhada. Não tem como o meio ambiente ser preservado se a gente não se unir. Tem que ser sociedade civil, os poderes executivos, legislativos, todo mundo. E são nas pequenas atitudes que a gente vai conseguir ver alguma diferença. Não pense que o simples gesto de você juntar um plástico que está ali na praia, perto do seu pé, não vai fazer diferença. Vai! Faça os pequenos que no final o resultado vai ser grande. Essa matéria tem oferecimentos culturais de Clínica Medicenter Salinas, a melhor clínica especializada da região do Salgado. Clínica, laboratório, exames por imagem e medicina do trabalho, você encontra na melhor e maior Clínica Medicenter Salinas. Universidade EAD Unicesumar, a melhor educação à distância e presencial do Brasil, segundo o MEC. Universidade Unicesumar. Home Cell, assistência de celulares e computadores. Qualidade e assistência em primeiro lugar. Universidade EAD Unicesumar, a melhor educação à distância.